Amém 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 Se siente Su gloria En este lugar Algo grande Se va a pasar Se activa Lo sobre Natural Se siente Su gloria En este lugar Algo grande Se va a pasar Se activa Lo sobre Natural Amém 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 Se siente Su glória En este lugar Algo grande Va a pasar Se activa Lo sobrenatural Yahweh Rafa Elohim Shaddai Shire Adorai Se manifestará Cántalo Yahweh Rafa Elohim Shaddai Shire Adorai Se manifestará Oh Yahweh Rafa Elohim Shaddai Shire Shire Elez Adorai Se manifestará Oh Cántalo una vez más Yahweh Rafa Oh Elohim Dios Todo poderoso Shaddai 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 Rafa Elohim Oh 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 Nuestro Señor Oh Se manifestará Oh 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 Shaddai Yahweh, Rafa, Elohim, Shabbat, Jireh, Adonai, se manifestará Yahweh, Rafa, Elohim, Shabbat, Jireh, Adonai, se manifestará Ele é o mesmo de ayer, é o mesmo de hoje E será o mesmo por os siglos de os siglos E mientras o povo levanta alabanza a seu Rei Mientras o povo declara a seu grandeza Mientras o povo declara a seu grandeza Que Ele é todo poderoso, que Ele é omnipotente, que Ele é proveedor Que Ele é tu Senhor Oh, te paras sobre la roca Cuando declaras eso, te paras sobre la roca Oh, te paras sobre la roca Iglesia del Señor, te paras sobre la roca Oh, y quien podrá moverte Si Ele é tu Senhor, te paras sobre la roca Si Ele adoras, te paras sobre la roca Si Ele adoras, te paras sobre la roca Ele se manifestará Si Ele adoras, Ele se manifestará Si Ele llamas, Ele se manifestará Si Ele buscas, Ele se manifestará Se lhe adora, Ele se manifestará Se lhe chamas, Ele se manifestará Se lhe buscas, Ele se manifestará Yahweh se manifestará Jireh se manifestará Rafa se manifestará Se manifestará Yahweh se manifestará Jireh se manifestará Rafa se manifestará Se manifestará Cantalo, cantalo Jireh se manifestará Jireh se manifestará Rafa se manifestará Se manifestará Oh, que se escuche? Se manifestará Se manifestará Se manifestará Cántalo sobre tu casa Se manifestará Rafa, el sanador El sanador Yahweh, se manifestará Jire, se manifestará Rafa, se manifestará Se manifestará Oh, Yahweh Se manifestará Jire, se manifestará Rafa, se manifestará Oh, Yahweh Se manifestará Jire, se manifestará O Sanador Se manifestará Se manifestará O Sanador Se manifestará Se manifestará URRABABA SEDE QUE YALAMASTE I KARABABA E ESTE ROÇÃO SE MANIFESTARÁ O Sanador Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Sobre tu casa Sobre tus finanzas Sobre tu salud Oh Porque no es por vista Es por fe Oh Danzas y cantos Que destruyen fortalezas Oh Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para destrucción de fortalezas Y para llevar cautivo Todo pensamiento que se levanta Contra la identidad Contra la sabiduría de Dios Todo pensamiento humano Todo pensamiento Animal Todo pensamiento diabólico Es llevado cautivo A la obediencia de Cristo Oh Porque así lo declara Su palabra Oh Se manifestará Se manifestará Se manifestará En lo material Porque de lo material Dice el Señor Me encargo yo De que mi misericordia Te persiga De que mi provisión Te alcance Pero cuando el enemigo Te ha quitado Algo material Ve más en lo profundo Dice el Espíritu Santo Mira más en lo profundo Quiso robar tu paz Quiso robar un momento Con tu familia Quizás por una enfermedad O una dificultad Que te quitó Un tiempo importante Con tu familia Y fuiste privado De algo A través de algo Que el enemigo Quiso quitarte Este es el tiempo Dice el Espíritu Santo Este es el tiempo Este es el tiempo Dice el Espíritu Santo Este es el tiempo Dice el Espíritu Santo Este es el tiempo Dice el Espíritu Santo Este é o tempo, diz o Espírito Santo De a restituição Este é o tempo De que o adversário pague E será devuelto Todo o que foi quitado E isto não é deste último tempo, diz o Espírito Santo É de toda a vida E se alguém acha que isto é muito grande Não está entendendo nada parece Se alguém acha que isto é demasiado Aún não está entendendo E o Espírito Santo me diz Há algo impossível Que eu não posso fazer O Senhor me mostra Muitas coisas Familias que han sido atacadas Con enfermedad O Senhor me mostra Hijos Que foram deshonrados E isso trajo muito dolor A teu coração Hijos que não se guardaram Mas o Espírito Santo me diz Eu vengo a restituir Eu vengo a restituir Porque não deixo nada a medias Eu não deixo nada a medias La mesa está puesta Dice o Senhor La mesa está puesta Dice o Senhor La mesa está puesta Dispon tu coração Para ir a sentarte en ela Dispon tu coração Busca mi presença Busca mi presença Porque eu já he determinado Este tempo sobre esta casa Uh Rababaya Ele já lo ha determinado En el nome de Jesus En el nome de Jesus Oh porque le adoramos Porque le amamos Oh Alguém lo pode cantar Con fuerza Yahweh Se manifestará Jire Se manifestará Rafa Se manifestará Se manifestará Jire Jire Se manifestará Jire Rafa Se manifestará Se manifestará Jire Jire Se manifestará Jire Se manifestará Jire 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 Se manifestará Yahweh, Rafa, Elohim, Tchadai, Jireh, Adonai, Se manifestará E os sonidos de trompeta o deixará E a vez, 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 a vez A vez, 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 a Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau